The Last of Us chegou aos PCs e agora quem joga só no PC vai ter a opção de experimentar esse clássico, ou quase isso. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e pra mim, como sempre, é um muito bom te receber pra curtirmos juntos mais uma análise aqui. Dessa vez, como falei no início, nós vamos falar sobre a versão de PC que The Last of Us Part 1, o remake, recebeu. Galera, nós já temos uma análise completíssima do remake no canal e eu vou deixar o cardzinho na descrição pra que vocês possam curtir e entender em detalhes o remake em si, beleza? Vai estar também no comentário fixado. Nesse vídeo eu quero falar só das vantagens e atuais desvantagens do jogo no PC. Atenção, toda e qualquer impressão falada nesse vídeo, pessoal, são baseadas no único PC que eu tenho pra testar e nas configurações que estão na descrição do vídeo. Como o PC é um negócio bem mais complexo e muitas vezes varia de setup pra setup, eu acho que vale a pena a gente comentar isso aí. Há pessoas que podem ter tido uma experiência legal e outras que não tiveram. Ao longo desse vídeo, nós vamos falar sobre a minha experiência, tá? Eu deixo aqui meus agradecimentos à Playstation Brasil, que nos enviou uma chave do jogo pra que a gente pudesse testar, curtir, analisar e fazer conteúdos como este pra vocês, beleza? Valeu, Playstation! Bom, dia 28 de março de 2023 chegou pra todos os usuários de PC The Last of Us Part 1, o remake que a gente estava tanto querendo ou não, né? Tem bastante treta quanto a isso aí, né? Bom, mas enfim, chegou também agora no PC essa versão, um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, né? E já um ícone no Playstation. O jogo está custando atualmente R$249,90 na Steam, tendo um update de R$50,00 pra versão Deluxe, que traz consigo alguns mimos pros jogadores. Essa versão, ela tem suporte a AMD FSR 2.2, resolução da Nvidia DLSS Super, opções de limite de taxa de quadros e Vsync, além também de outros recursos criados só pro PC, incluindo qualidade de textura, sombra, reflexo, oclusão de ambiente e outros, tá? Configurações gráficas é o que não falta nesse jogo, eu até me perdi aí em uma hora ou outra, no momento de configurar. Se você tiver hardware pra isso, obviamente, né? É possível jogar o game em 4K real com taxas de quadro maiores que as vistas na versão de Playstation 5. O jogo também possui suporte aos monitores ultrawide 21x9 e 32x9, suporte ao áudio 3D e é compatível com mouse, teclado e diversos controles, incluindo o próprio DualSense, que em jogos como esse, sem dúvida alguma, faz total diferença, agregando mais realismo e imersão por conta, né? Do feedback tátil, dos gatilhos dinâmicos. Eu já falei em outras análises e eu repito aqui pra vocês. Jogador de PC que puder investir em um DualSense pra jogar os ports da Sony vale cada centavo investido, de coração mesmo, porque quando eles lançam os games, esses ports, todos eles basicamente têm sim o suporte ao DualSense e a imersão é muito maior. Quanto ao conteúdo, ele traz praticamente as mesmas coisas que a versão original de Playstation 5. A DLC, Left Behind, modo foto, uma porrada de configurações focadas na acessibilidade, o que é muito legal, documentários, modelo dos personagens, nossa, velho, muita coisa. Mas como nem tudo são flores, né? A gente tem que ser sincero, imparcial e justo na análise. E o resultado do jogo, pessoal, nesse momento, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, não é nada brilhante e nem convidativo como tudo que eu falei agora há pouco, tá? Mas vamos por partes, né? Em teoria, as especificações do jogo pra que você tenha um bom resultado e tal, seriam essas aqui, ó. Todas as configurações, ela exige de você um SSD e memória mínima de 16 GB. Pra rodar a 720p, 30 frames e no preset low, no baixo, é exigido um AMD 470 como mínimo, né? Ou uma GTX 970, também uma 1080 Ti, podendo chegar até uma plaquinha singela aí, RTX 4080, pra configuração ultra. Olha, pessoal, a configuração do meu PC em detalhes, tá? Como eu falei no início, vocês podem ver na descrição desse vídeo. E assim como muitas pessoas em configurações maiores que a minha e menores que a minha, sim, eu também tive problemas, tá? Problemas de performance, desempenho, tá? Se a gente olhar em publicações recentes, nós vamos ver que muita gente não tá conseguindo jogar como deveria. Inclusive, isso virou notícia em diversos sites, memes, um monte de coisa. O jogo, pessoal, ele não está bem otimizado. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não está, tá? Existem raros casos em que comentaram na internet, numa análise ou outra, né? Que a gente viu que o pessoal falou, nossa, tá super otimizado, tá rodando super bem e tal. Mas não foi o meu caso, então eu preciso comentar. O meu compromisso aqui é com vocês e mais ninguém, tá? Comigo deu ruim, tá? Pra começar, é importante citar que o jogo, ele tem aí um... Logo que você instala ele e abre pela primeira vez, você vai ver um carregamento de shaders, tá? Ultra demorado. Aqui, pra mim, mano, demorou praticamente aí uma hora pra carregar todos os shaders. E o jogo, inclusive, indica, né? Que você espere esse carregamento pra que depois você possa dar início ao gameplay propriamente dito. Já que essa questão, ela impacta diretamente no desempenho, podendo até mesmo, né? Pausar o seu jogo com telas como essa aqui, ó. Pra que você espere o carregamento, tá? Se você esperar, obviamente você vai ter um desempenho melhor. Mas ainda não tá de acordo com o que deveria ser, com o que a gente queria. E isso é um fato. Não dá pra mudar isso. Na Steam, o jogo recebeu muitas críticas exatamente por esse motivo. O mau desempenho. Infelizmente, de todos os ports que a Sony fez pra PC, os que eu mais vi sucesso, né? Pelo menos nos testes que eu fiz aqui, foram God of War 2018 e Uncharted. Eu basicamente tive zero problemas nesses games. Até mesmo quando usava uma plaquinha inferior à que eu tô usando hoje. Mas os demais, né? Praticamente todos têm sido marcados com um ou outro problema de desempenho no lançamento. E infelizmente, The Last of Us Part 1 foi mais um deles, tá? Eu fiz vários testes, tá, pessoal? Testei testes, né? Que variam de configurações 4K, 2K, 1080p. E em quase todas eu tive problemas de frames descontrolados. Que ficavam subindo e descendo sem parar, dançando lá. Mano, lagadas no meio do gameplay. Problemas de renderização. Quando você muda alguma configuração, te obrigando a esperar um tempo pra continuar jogando. Até que tudo carregue. Ou mesmo, te obriga, né? A reiniciar o game pra ter certeza que tá tudo ok. E teve um momento que foi muito drástico a queda do frame, mano. Que eu até assustei. Saca só. Caras, caiu pra menos de 5 frames do nada. Do nada. Então, assim, você tá jogando o game bem, tal, ou mais ou menos, sei lá. Os frames, eles ficam sambando. Fica ali, 40, 50, 60, 40, 50, 60, 30, 40, 50. Ficava assim, sabe? E do nada ele caía muito. Tipo, muito abaixo do esperado. E aí, dava essas travadas que vocês viram aí, tá? Uma configuração legalzinha que eu encontrei dentro do game, de acordo com o meu setup, foi aí o 1440p, usando o DLSS como equilibrado, algumas opções no alto e as outras no médio. Mesmo assim, ela não foi a ideal, porque os 60fps, eles não ficaram cravados o tempo todo, como eu falei pra vocês. Em um ou outro momento, ele zoneava, né? Dando umas lagadas também. Então, assim, obviamente que eu até consigo subir essa configuração que eu falei e jogar no meu PC. Mas o desempenho não estabiliza de jeito nenhum. Rodando a 1080p, eu tive um resultado melhor, podendo rodar o game com toda a configuração no Ultra. Mas ainda assim, o problema que tá me pegando aqui são os frames doidos, loucos, né? Mesmo com a configuração se mostrando aceitável pro meu setup, né? Ele tem ali um lugarzinho ali na configuração onde você vê qual o seu limite, o quanto você tá alcançando, o quanto você passa desse limite e tal. E mesmo mostrando aqui aceitável, alguma coisa não ajuda os frames do jogo a ficarem estáveis pra sempre, como deveria ser. Por mais que eles estabilizem em um momento determinado, do nada, como vocês viram, desculpa estar sendo tão repetitivo, mas sim, cai demais. Obviamente que quanto mais, né, você capar as configurações gráficas, melhor vai ser o seu desempenho. Mas convenhamos, né, pessoal? Ninguém, ninguém quer pagar 250 reais num game de PC tendo hardware, né, pra rodar tudo no talo e ter que remover as opções mais incríveis do jogo por falta de otimização, não é verdade? Ninguém quer isso. Saca só o Ray Tracing do game. Velho, ele tá absurdo. Tá lindo de morrer, mas da mesma forma, tá pesando pra morrer. O Ray Tracing a gente sabe. Sim, ele realmente pesa mais, né, o jogo e tal. Mas aqui tá um pouquinho mais que o normal, mano, é sério. Eu gostaria até que os outros, que vocês, né, que testaram o game também, que compraram, comentem aqui, cara, se com vocês o negócio tá ok. Porque pra mim, até o momento, eu não consegui estabilizar. Dá pra jogar? Sim, galera. Se eu falar que não dá pra jogar, pelo menos no meu caso, é mentira. Se eu falar que não dá, dá pra jogar. Você joga. Só que, cara, me incomoda demais, sabe? As lagadas que acontecem, os frame drop que acontecem, e isso me deixa um pouco irritado. Então, tipo, tô com o PlayStation 5 aqui, tô com o PC. Mano, se eu tô tendo esse resultado no PC, deixa pra lá. Eu vou jogar no PlayStation 5, que tá rodando lisinho, né? Então, assim, é como eu penso, tá? E o que tá acontecendo aqui. Ao que parece, a NauriDog, ela já se pronunciou mediante o retorno, né, que eles tiveram aí dos jogadores, e disse que estão trabalhando em pets pra correções e melhorias. O que, né, é claro, é muito bom saber. Mas, por hora, o que eu posso dizer pra vocês é que sim, pra mim, com as minhas configurações atuais, embora jogável, ele não tá 100% otimizado, tá? Se você for comprar nesse momento, saiba que você pode ter problemas de desempenho ou não, né? Eu tenho colegas que jogou, e jogou bem, e tá tudo bem. Raros casos, como eu disse no começo, né? Pelo que a gente tem percebido, na internet, a maioria, infelizmente, não tá sendo assim. Algumas pessoas postaram problemas ainda mais graves, né, como essas imagens que vocês estão vendo aqui. E comigo, galera, assim, nada disso aconteceu, tá? Esses bugs de pele, cabelo, cores, tá? Aqui não rolou, tá? Quanto a isso, tá tudo bem nos testes que eu fiz, e nisso, então, eu não posso opinar. Mas, como eu falei no início do vídeo, diferente de um console, onde você vai ter a mesma experiência técnica em praticamente todas as unidades, no PC, as coisas são muito mais amplas, né? Uma pessoa tem um resultado, outra pessoa tem outro. Tem uma galera que até tá sendo apedrejada na internet, porque comentou que tava rodando super bem e otimizado. Olha, pessoal, se... ó, vou ser bem sincero. Se eu tivesse testado apenas no meu monitor 1080 e não me importasse com frames, eu acredito que a minha análise, ela seria mais positiva, tá? Mas, como, obviamente, eu me importo demais com FPS e tenho uma TV aqui no setup onde eu posso testar resoluções mais altas, eu encontrei as engasgadas que eu comentei com vocês. Eu acredito que, em breve, assim como os demais ports da Sony, né? A gente vai chegar num ponto perfeito, legal, aceitável, no mínimo. Mas, como a gente precisa falar o que tá rolando agora, repito, se você comprar, é bom que você saiba desses detalhes, tá? Pode dar bom, pode dar ruim. Se eu puder te dar um conselho, é esperar um pouquinho. Geralmente, esse tipo de coisa, ela não demora mais que um mês, tá ligado? Você vai acompanhando aí as atualizações, os sites, canais. E quando, né, se sentir seguro, mete bronca. Talvez, né, até ganhe aí a vantagem das promoções. É bem isso, tá, pessoal? Se eu puder orientar vocês, é isso que eu falo. Eu falo, falando bem a real pra vocês, caras, Eu fico triste com esse tipo de coisa, porque eu sei o quanto a galera do PC gostaria de jogar esse game, mas não está conseguindo, tá? Vale a pena o game? Cara, com certeza o jogo é astronômico e vale a pena demais. Porém, né, agora não é o momento pra se comprar, na minha opinião. Se você quer um jogo excelente, com uma otimização brava de boa, segura a onda aí, segura o hype, espera. É, eu mesmo, eu vou continuar acompanhando o desenrolar disso, atualizações e vou trazendo pra vocês qualquer novidade significativa. No momento em que eu jogar e ter um resultado excelente, pode ter certeza que seja aqui ou nas minhas redes sociais, eu vou deixar vocês cientes. Eu fico todo chateado de trazer reviews, não dando pontos tão positivos, porque a gente que trabalha com isso, a gente quer mais, né, que todo mundo curta, que todo mundo jogue, vir aqui, né, e falar de boca cheia aqui. Vocês podem investir sem medo, porque tá tudo beleza, mas, infelizmente, não foi assim a minha experiência. Desculpem, pessoal, temos que ser honestos, né? De coração mesmo, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esse game até o momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, perdoem alguma coisa. Um beijo no coração, até a próxima. Um beijo no coração, até a próxima.